E se eu te contasse que na verdade as aves que você vê hoje são dinossauros? Isso mesmo, você não ouviu errado. Esses seres majestosos e graciosos que dominam os céus são descendentes dos mais temidos predadores da história do planeta. Mas como isso foi possível? É isso que vamos ver hoje. Há milhões de anos atrás, quando os dinossauros dominavam a Terra, havia um grupo muito específico deles, conhecido como Terópodes. Esses dinossauros se destacavam por serem bípedes, ou seja, caminhavam sobre as duas patas traseiras e também tinham dentes bastante afiados. Dentre os Terópodes, havia alguns bem famosos para nós, como o Velociraptor e o Tiranossauros Rex. Mas o que muita gente não sabe é que esses dinossauros também foram os ancestrais das aves que conhecemos hoje em dia. Durante milhões de anos, os Terópodes foram se adaptando ao meio ambiente, desenvolvendo novas habilidades e características que ao longo do tempo os tornaram mais parecidos com as aves. Levando ao surgimento do Arcaopteryx, um dinossauro Terópode que viveu há cerca de 150 milhões de anos. O legal sobre o Arcaopteryx é que temos 12 diferentes fósseis de dele variando de apenas uma pena, até esqueletos quase completos. Então eu pude olhar para todos esses diferentes esqueletos, todas essas diferentes peças nos fósseis. Eu também li muitos artigos científicos e fiz muita leitura para me certificar de que estou atualizado com todas as informações. E o que torna este modelo único é que eu acho que coloquei tudo o que é importante para esta espécie. Durante o período jurássico em que esse dinossauro viveu, outras espécies voadoras também dividiam os céus com ele. Um exemplo é o Pterossauro, um réptil voador que tinha uma envergadura de até 12 metros e pesava cerca de 200 quilos. Apesar de não ser um dinossauro, o Pterossauro coexistiu com eles e é considerado uma das primeiras espécies voadoras da Terra. Além do Pterossauro, havia também outros pequenos dinossauros que eram capazes de planar ou saltar entre as aves, como o Microraptor. Com uma envergadura de apenas um metro, o Microraptor possuía quatro asas e provavelmente era capaz de planar até mesmo voar por curtas distâncias. Populares na época, as asas surgiram e evoluíram várias vezes ao longo da história da Terra, acontecendo em diversos animais. As asas dos insetos são as mais conhecidas e também mais diversas, tendo surgido há cerca de 400 milhões de anos. Já as asas dos morcegos, que são os únicos mamíferos conhecidos hoje que têm a capacidade de voar de verdade, começaram a aparecer há cerca de 65 milhões de anos. A descoberta Na história da Terra, existiram tantas formas de asas que antes da descoberta do Archaeopteryx, em 1861, os pesquisadores acreditavam que as aves eram completamente separadas dos dinossauros, com alguns acreditando até mesmo que elas evoluíram a partir de répteis como os Pterossauros. Essa ideia foi amplamente aceita durante o século XIX, até que em 1868, Thomas Henry Huxley propôs que as aves evoluíram a partir de dinossauros terópodes. No entanto, essa ideia não foi muito aceita no início do século XX, e foi somente na década de 1960, com as descobertas de fósseis de dinossauros com características semelhantes às das aves, que a teoria de Huxley foi retomada e ganhou força. Embora o Archaeopteryx tenha sido uma descoberta importante em relação à origem das aves, ainda havia muitas questões em aberto, e a comunidade científica precisou de mais tempo para coletar e analisar evidências antes de aceitar completamente a teoria das aves, originadas dos dinossauros terópodes. Desde então, novas descobertas com o Microraptor em 2003 reforçaram ainda mais a relação entre os dinossauros e as aves. Até que em 2015, pesquisadores da Universidade de Beijing na China descobriram um híbrido de dinossauro com ave que preencheu uma lacuna na compreensão da evolução das aves. A espécie chamada de Anchornis Huxlevi viveu há cerca de 160 milhões de anos e possuía características tanto de dinossauros quanto de aves. Essa descoberta ajudou a fornecer mais evidências sobre a transição dos dinossauros para as aves e a conexão entre as duas espécies. A partir da análise das características do Anchornis Huxlevi e de outros fósseis, os pesquisadores foram capazes de identificar os estágios intermediários da evolução das aves. A similaridade Existiram vários estágios que levaram a origem das aves a partir dos dinossauros terópodes. O primeiro estágio seria a bipedalidade, ou seja, a capacidade de andar sobre as duas pernas. Isso é comum entre os dinossauros terópodes e é uma característica que também é encontrada em muitas aves. O segundo estágio seria o desenvolvimento de penas. As penas são uma característica exclusiva das aves, mas evidências fósseis mostram que os dinossauros terópodes também possuíam penas primitivas ou plumagem. Essas penas provavelmente não eram usadas para voo, mas para isolamento térmico ou para exibição sexual. O terceiro estágio seria a evolução do voo e neste ponto existem várias teorias de como as aves a desenvolveram. Mas a mais aceita é a teoria do voo a partir do solo, que sugere que as aves desenvolveram o voo a partir de saltos e corridas sobre o solo, e não de cima de árvores ou de penhascos. O quarto estágio seria a adaptação das aves ao voo, onde as aves passaram por uma série de adaptações físicas, como a redução do peso corporal, o desenvolvimento de ossos óculos e a modificação dos músculos peitorais para permitir o voo. Esses estágios ocorreram ao longo de milhões de anos da evolução e mudanças ambientais. E apesar dos pássaros modernos que conhecemos hoje não terem convivido diretamente com os dinossauros, algumas formas intermediárias entre dinossauros e aves podem ter coexistido com eles antes da sua extinção. A extinção Conhecido como Tiki-Tiulub, o impacto causado por ele na Terra foi bastante catastrófico. A explosão foi tão forte que gerou um terremoto de magnitude 11 na escala Richter, gerando ondas de choque que se propagaram por todo o planeta. O impacto levantou uma nuvem gigante de poeira que cobriu o sol, esfriando a Terra e gerando um inverno global que durou vários anos. Os dinossauros terrestres foram os mais afetados, já que precisavam de grandes quantidades de comida para sobreviver. As plantas foram devastadas pelo inverno global e sem alimento o suficiente, muitos dinossauros morreram de fome. E aqueles que conseguiram sobreviver nos primeiros momentos enfrentaram outras consequências como a escuridão e o frio estranho. No entanto, algumas espécies sobreviveram, principalmente aquelas que eram menores e mais adaptáveis. E entre elas estavam os antepassados das aves que conseguiram sobreviver ao inverno global graças à sua capacidade de voar e migrar para novos locais com alimento. Além disso, essas aves primitivas também eram capazes de comer uma variedade maior de alimentos, incluindo insetos e pequenos animais, o que lhes deu uma vantagem na competição por recursos, os levando a inúmeras espécies de aves que vemos hoje. Atenção 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 Atenção